Música Olá, no Câmara em Pauta de hoje vamos falar sobre a lei de proteção à violência contra a mulher, a lei Maria da Penha. Nossa convidada é a delegada Débora Dias, titular da Delegacia de Proteção à Mulher em Santa Maria. Tudo bem Débora? Tudo bem, prazer estar no programa. Obrigada. Débora, a lei Maria da Penha esse ano está completando 10 anos. Desde que ela foi instaurada, quais os avanços ela teve em Santa Maria? Olha, eu acho que nós tivemos muitos avanços, muitos avanços mesmo, porque antes da lei, eu acho que um dos principais avanços é a visibilidade que trouxe a violência contra a mulher, que antes da lei não se discutia tanto, não se falava, e as mulheres mesmo, de modo geral, a comunidade, na verdade, de modo geral, não tinha conhecimento, né, realmente da questão da violência, de questões pontuais que são violência e que as pessoas às vezes acabam banalizando, e com a lei houve essa discussão maior. Então, eu acho que, primeiro, a visibilidade, segundo, eu acho que nós temos a questão das medidas protetivas, que eu acho que é um avanço extremamente importante, né, dentro da proteção da mulher na questão da violência, porque nós não tínhamos possibilidade nenhuma antes, por exemplo, de retirar o agressor no momento que a vítima estava sofrendo um risco, né, na vida, na integridade física, e com a medida, uma das medidas é afastamento do lar, uma das, né, são várias. Então, isso também é importante, porque antes da lei, a mulher fazia o registro, voltava para casa, né, claro que às vezes isso acontece também, mas não tinha perspectiva nenhuma do afastamento. Hoje nós temos a perspectiva de que 48 horas, no máximo, a delegacia manda, na verdade, nós mandamos todos os dias, e o juiz, no máximo, 48 horas, também cumpre o prazo, ele determina, né, então, defere ou não essas medidas. Eu acho que isso é importante. E eu acho que tem esse envolvimento, assim, muito maior do judiciário, da Ministério Público, da Polícia, né, então, com essa questão, que também acho que é um avanço, né. Claro que tem muitas coisas ainda que nós temos que avançar, né, que não é só a parte ali da legislação, a parte só criminal, temos muita questão de medida de política pública que falta. mas eu acho que nós, se tu me perguntar, assim, se teve realmente um avanço e melhorou desde 2006, eu acredito que melhorou, sim. E quanto ao agressor e às medidas punitivas, o que mudou? Olha, o agressor, na verdade, ali prevê várias, várias, várias medidas, né, Então, são medidas protetivas para a mulher e medidas restritivas para o agressor. O afastamento, a não aproximação, a proibição de uso de arma de fogo, se ele tiver o direito, né, de usar essa arma. Só que eu acho que ainda falta muita conscientização, né, conscientização mesmo, que a violência contra a mulher é uma questão extremamente cultural, então, nós temos que debater isso, que acontece de o agressor, então, ter essa medida. Por exemplo, nós temos uma possibilidade de prisão preventiva por descumprimento de medida. E nós pedimos a prisão, por exemplo, eu acho que hoje nós temos no presídio de Santa Maria, se salvo engano, hoje nós temos 16 presos por violência contra a mulher, tá? E ano passado nós fizemos 78 prisões. Hoje nós estamos no presídio de 76, embora eu acho que já tenha cumprido mais, passado mais pessoas, mais agressores pelo presídio. E isso, claro que não vai ocorrer uma mudança cultural, mas a pessoa tem que saber que se ocorrer essa violência, ela vai ser responsabilizada, o agressor tem que saber disso. Mas nós temos uma questão muito mais importante, que é essa mudança cultural mesmo, de educação, que tem que começar já, desde ontem, que eu acho que isso falta, tá? Falta essa questão aí, para a gente ter uma modificação a médio e longo prazo ainda, violência contra a mulher. Em Santa Maria a gente tem uma rede de proteção às mulheres, né? Desde a promotoria, a delegacia, a casa de passagem, como tu enxerga a importância dessa rede em Santa Maria? Olha, eu acho que todas as instituições são extremamente importantes, né? Cada um no seu papel, cada um fazendo a sua, cumprindo a sua função, só que acho que nos falta talvez esse serviço maior, assim, de interação com algumas, com, por exemplo, políticas públicas é que faltam em Santa Maria. O que nós temos de política pública? Nós temos a casa de passagem, que é extremamente importante, que é um serviço que é bem feito, né? Que é mantido pela Prefeitura Municipal e que hoje atende, eu acho, a demanda de Santa Maria, tá? Porque a gente vê muitas pessoas de fora, às vezes, querendo colocar as mulheres em situação de vítima de violência na casa. Isso é um problema, porque é mantido pela Prefeitura, porque são para as pessoas que moram na Santa Maria, em Santa Maria ou nos distritos, né? Mas eu acho que todos têm importância. Hoje nós temos uma interação excelente, então, com, principalmente com o Judiciário e o Ministério Público. Nós temos aí o Juizado de Violência Doméstica, que foi efetivamente instalado e está funcionando. E está nos trazendo uma perspectiva muito boa, porque a autoridade judiciária está realmente, entre aspas, vestindo a camiseta, né? De combate à violência contra a mulher, e nós já vemos resultados disso, tá? Tem tido um, teve uma diminuição do número de ocorrências, né? Os casos que as mulheres, nós temos assim, repetições, várias vezes a mesma vítima faz o registro, etc. e tal, volta. Então, nós temos percebido, isso é visível, que algumas mulheres não estão repetindo mais. Por quê? Porque está se derramando uma solução, né? Nas audiências, está tentando resolver realmente o problema. Porque o problema, quando acontece de violência contra a mulher dentro da casa, envolve uma série de outras circunstâncias que não só a parte criminal, né? É a questão dos filhos, é a questão de guarda, é a questão de pensão. Então, tudo isso tem que se resolver. E se isso não resolve, vai continuar, né? E mesmo com toda essa rede de proteção, os 10 anos da Lei Maria da Penha, os casos ainda são muito comuns, né? Sim. Por quê? Porque não tem a mudança cultural. Porque enquanto só tiver a lei, o direito atuando, aí a parte criminal, que eu acho que é a que mais a faz, embora a gente faça a parte de prevenção, não há uma mudança. Hoje, infelizmente, a gente percebe que ainda nós vivemos uma sociedade machista, né? E então que, por mais que as mulheres tenham conseguido muitos, e estamos sempre lutando, e conquistar muitos direitos, muitos espaços, né? Ainda assim, nós temos uma sociedade machista. E a gente sabe disso. Embora muitas não gostem de ouvir a comunidade, no modo geral, ou principalmente os homens, e de repente, alguns, nós temos uma sociedade machista. E o que é a violência contra a mulher? É a subordinação, em muitos casos, da mulher em relação ao homem, numa sociedade patriarcal. E por que a mulher é a maior vítima? Porque é uma questão mesmo cultural, né? Então, de ter a mulher como objeto, a disposição, de não aceitar um não, de não aceitar um fim do relacionamento, de muitas vezes, ainda hoje, no pleno século XXI, nós temos situações de alguns homens que não querem que a mulher trabalhe. Quer dizer, que mundo nós estamos, né? Do ano 2016. Então, isso é admissível? Isso não é admissível. Não é admissível qualquer atitude nesse sentido. Então, enquanto nós não mudarmos isso, e às vezes a gente ouve isso de crianças e adolescentes, então, enquanto não tiver essa mudança, isso não vai, a violência contra a mulher só vai diminuir efetivamente, tem que ter duas situações, a punição, que eu acho que é essa a nossa parte, né? De polícia, de judiciário, de município público, e a educação, que aí entra toda a sociedade, é responsável, não só a polícia. E tu achas que essa conversa, esse trabalho, deveria ser feito diretamente com o homem? Eu entendo que com todos, e com os homens também, né? Com todos, de uma modo geral, com todos mesmo, porque não é só o homem que vai mudar o comportamento dele, a mulher tem que mudar o dela também, né? Então, assim, ó, nós vivemos em sociedade, nós queremos, assim, uma sociedade que seja harmoniosa, né? Que seja um convívio saudável entre homens e mulheres, de respeito entre meninos e meninas, né? Então, assim, não adianta conversar só com as mulheres, só com os homens, tem que conversar com todos. E eu acho que muitas vezes, precisa dessa conversa mesmo, sabe? E, por exemplo, a lei prevê o tratamento do agressor. E é o tratamento quando tem algumas situações que merecem ser tratadas. Eu digo assim, ó, um problema às vezes que fomenta a violência, né? De alcoolismo, de droga, ou mesmo uma terapia. Mas a questão mais essencial mesmo, que é a mudança de cultura, tem que ser feia com toda a sociedade. E com os pequenos também, né? Com os pequenos. A delegacia, nós temos agora, ano passado, nós iniciamos um projeto, que é falar sobre o ciúme no namoro, tá? Com meninas de 10, a partir de 10 anos. Então, ano passado, nós ficamos em três escolas, esse ano nós já fizemos em uma. Então, nós queremos aumentar a rede de escolas. Nós começamos nas escolas municipais, mas fizemos estaduais também. Porque a gente percebe também que, quanto mais novas, as meninas também estão tendo esse problema de violência. Então, qual é a discussão? E tem sido muito bem recebido pelas escolas e pelas meninas, crianças e adolescentes, de discutir esse assunto, de falar sobre ciúme, sobre que ciúme não é manifestação de amor. Porque muitas vezes, isso na adolescência, principalmente, tem uma importância, né? Ah, não tem ciúme, não me ama. E que isso pode ser um primeiro sintoma de posse e que pode gerar violência. Então, a gente tem discutido isso e tem sido bem, acho que muito interessante, bem proveitoso, né? Porque nós pensamos que se a gente conseguir atingir essas meninas, essas crianças, que elas não cheguem na delegacia da mulher, né? Quando adultas, isso já é um grande passo. Claro. E além desse projeto, a delegacia faz algum outro trabalho na prevenção da violência? Olha, nós temos vários trabalhos, assim. Tem essa questão de palestra, que a gente faz, de modo geral, na comunidade, nas universidades, nas faculdades. Então, sempre nós fizemos palestra. Nós fizemos trabalhos, assim, nós temos um outro projeto que é de olho neles, tá? Então, nós fizemos uma fiscalização, de regra, duas vezes por ano, isso que é o que a gente consegue fazer. Nos casos que nós pegamos os casos mais graves, então, a gente fiscaliza se essas medidas estão sendo cumpridas. Em dois dias, então, a gente pede apoio de todas as delegacias da sede e também do interior. Fiscaliza. Se, por acaso, não está sendo cumprida, está tendo problema, a gente já leva o agressor para pegar depoimento. E daí fica, na delegacia, fica uma equipe multiprofissional, psicólogos, assistentes sociais, para dar esse apoio também. Isso a gente faz e distribui ali material para denúncia e tal. Isso a gente faz duas vezes. Acho que nós temos o mutirão à Leda Penha, que também nós fizemos. Esse ano nós vamos fazer agora, para os 16 dias de ativismo, que a gente, ano passado, em dois dias, nós fizemos, acho que, agora eu não lembro o número, mas acho que 300 e poucos inquéritos policiais nós concluímos em dois dias, também com apoio das nossas delegacias, né? Isso não é impossível. De agentes e de delegados. Também fizemos. Nós temos uma exposição de arte, de quadros, de obras, feitas pelas policiais, e que mostra a violência contra a mulher, de locais de crime, de materiais de apreensão, para sensibilizar mesmo a comunidade, né? Então, a gente tem vários trabalhos aí nesse sentido. O que eu acho interessante, que nós temos convênios também com a FAPAS, com o curso de direito, e eles têm empresta assistência jurídica dentro da delegacia, duas vezes por semana, na quinta e na terça. Os alunos? Os alunos, com orientação do professor, é estágio curricular obrigatório. Então, eles vão lá, se marcam os horários, né? Para as pessoas, e atendem aí, tanto as vítimas como agressores também, nessa questão jurídica. E temos convênios com a FISMA, tá? Que a FISMA atende três vezes por semana, manhã e tarde também, faz o acolhimento, né? No curso de psicologia. Então, a gente tem esses convênios aí para dar uma assistência melhor, um atendimento melhor para a comunidade. Claro. E no cotidiano da delegacia, quais são os casos mais comuns? Olha, nós temos, assim, em torno de quase 4 mil ocorrências por ano, tá? Um grande número é de lesão corporal e ameaças. São os casos mais recorrentes, tá? Tem todos os tipos de delitos, vários outros tipos, mas os mais recorrentes são ameaça e lesão corporal. Até o ano passado, nós fazíamos, então, homicídios também, mas com a criação de delegacia especializada em homicídios, aqui em Santa Maria, os homicídios foram para a delegacia, para a DHD, né? Mas, então, mas nós tivemos, ano passado, uma diminuição, ao contrário do senso de todo o resto, do, diria, do país, e até mesmo do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma diminuição no número de homicídios, nos chamados feminicídios. Em 2014, nós tivemos cinco, e em 2015, nós tivemos dois feminicídios. Então, eu acho que houve uma diminuição, isso é um dado que eu acho que é importante ser divulgado, porque é fruto muito do trabalho da delegacia, de todos os que trabalham junto, e de trabalhar esses meios de prevenção que a gente faz. Porque sempre que a gente percebe que a mulher está numa situação de risco, nós fizemos, entramos com o pedido de prisão. E esses dois casos de feminicídio, assim, ó, que eu acho importante também saber, é que em nenhum dos casos havia ali um inquérito em andamento na delegacia. Então, a gente sempre fica com essa preocupação. Não que a gente vai evitar tudo, mas a gente tenta, pelo menos, fazer um trabalho para proteger realmente a mulher. O levantamento de dados feito pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul mostra bem isso, né? Em 2012, foram 955 casos de lesão corporal, para 573 em 2015. Praticamente, diminuiu pela metade, só em Santa Maria, né? Os casos de estupro foram de 33 em 2012 para 13 em 2015. O que que isso reflete? Um trabalho de prevenção? Eu... Ou talvez um medo da denúncia? Não, eu acho que reflete um trabalho de prevenção, sim. Porque de divulgação, esse trabalho nosso, agora hoje, essa entrevista, é uma coisa que vai ter reflexo. Sempre quando nós fizemos qualquer trabalho que divulgue, que mostre os direitos da mulher, que fale sobre a lei da Penha, que fale sobre a violência, às vezes, muitas vezes, tem um número de ocorrência maior no outro dia. Porque é reflexo disso. Mas isso é importante, né? Eu acho que o trabalho de prevenção mesmo não é... Esse medo da mulher de registrar sempre existiu, e ainda existe, né? Por uma série de fatores, e vai continuar existindo, né? Mas quanto mais se divulga, esse medo tende a diminuir. Então, o número de registros tem, assim, ó, diminuído, acredito, como eu falei anteriormente, alguns casos não têm se repetido. E isso, para nós, é importante, né? Que aquelas vítimas contumazes ali, ó, de sempre estarem registrando, tendo, às vezes, seis, sete, oito ocorrências, elas não estão conseguindo resolver o problema, né? Mas eu ainda acho que nós estamos muito pela frente, sabe? Eu entendo que precisa muito de política pública de apoio para essa mulher. Porque ela precisa não voltar. E tem muitos casos que voltam. Então, precisa não voltar. E, por exemplo, se não voltar, ela precisa de apoio de toda a rede, realmente. Precisa ter empoderamento, precisa ter condição, né? Tanto econômica como psicológica, para não voltar mais para esse relacionamento que só traz consequências negativas. Claro. E vocês percebem um perfil de vítima? Olha, nós atendemos na delegacia mulheres a partir dos 18, né? Até os 59. Então, antes dos 18, a menor vai para a DPCA, e depois, a partir dos 60, vai para a delegacia do idoso. O perfil, assim, para fazer um perfil exato, tem que fazer uma pesquisa, né? Então, assim, empiricamente, eu posso dizer o quê? Que tem mulheres de todas as idades, que nós vimos um número maior de mulheres entre os 20 e 40 anos, um número um pouco maior, mas classe econômica de todas as classes, de todos os perfis, perfil intelectual também, tá? Temos nível superior, temos nível médio, analfabeto, fundamental. O que eu percebo? Que o número de ocorrências maior é de pessoas menos favorecidas economicamente, mas a violência está em todas as classes, acho que isso é importante falar. Só que muitas dessas mulheres, elas procuram a delegacia, mas essas pessoas que não têm condições econômicas, porque elas não têm realmente um outro, uma outra porta, às vezes, que seja aberta, tá? Então, mas a gente percebe que existe de todas as classes sociais, infelizmente, né? De todas as etnias também. Tem aquela estatística de que as mulheres negras, que saiu agora no último mapa da violência, são mais vítimas de violência contra a mulher. E eu acredito que sim, mas nós não podemos confirmar esse dado aqui, por exemplo, em Santa Maria, e eu diria até talvez no Rio Grande do Sul, porque nós temos uma descendência muito mais europeia, né? Então, assim, ó, não que as mulheres negras não sejam vítimas, nós pegarmos as alcoentas das delegacias, elas vão ser um número bem menor. Por quê? Porque existe muito menos mulheres negras em Santa Maria do que mulheres brancas, né? Claro. Eu acredito, então, seja por isso. Mas que elas são, obviamente, um número bem maior, um todo elas são. E existe um período do ano em que os casos são mais comuns? Mas nos períodos de verão. No verão, na época de calor, sempre aumenta, né? No inverno dá uma diminuída, carnaval, essas festas aumentam também. Então, tudo isso a gente acha que é fomentado por ingestão de drogas e bebida alcoólica, né? De períodos também, assim, ó, final de semana sempre um número é maior do que durante a semana. Então, mas não vamos culpar o álcool nem as drogas. Na verdade, isso só fomenta a violência, né? Mas não é a causa, realmente, da violência. Quais são os horários de funcionamento da delegacia? A delegacia funciona das 8h30 ao meio-dia e das 13h30 às 18h, tá? Segunda à sexta. Aí, as demais ocorrências, fora desse período desses horários, dos dias, elas são feitas na delegacia de polícia e pronto-atendimento, o antigo plantão ali, né? Faz o registro lá, mas depois ele vai na segunda-feira, ele vai para a delegacia, o inquérito, o procedimento é feito pela delegacia da mulher. E as vítimas não são prejudicadas por essa falta de plantão? Olha, eu acredito que elas não são prejudicadas porque elas não vão ficar sem atendimento, tá? Elas vão sempre ser atendidas, né? Porque tem polícia 24 horas para atender. É claro que o atendimento especializado da delegacia da mulher, elas não vão ter nesse período, né? Mas, e eu sei que é uma reivindicação também das mulheres aqui de Santa Maria, se fala muito nisso. Eu acho que é um direito de reivindicar mesmo, porque é óbvio que ser uma delegacia especializada de atendimento é diferenciado, a gente sabe. Eu acredito também que isso é uma questão muito mais estrutura da polícia civil, né? Que é bem complicado criar um plantão, porque exige um número grande de agentes e também de delegados, um número maior, né? Mas eu acho que as mulheres que têm todo o direito e têm que continuar pedindo e lutando, né? É assim que conseguimos nossas conquistas, né? Débora, para a gente finalizar, a Lei Maria da Penha completou uma década. Quais são suas expectativas para a próxima década? Olha, expectativas para a próxima década, eu diria que essas ocorrências diminuem mais ainda, né? Outro dia eu estava conversando com, eu acho que era numa palestra também, e as pessoas questionam sempre, né? Por que que cria a Delegacia da Mulher, etc. E aí falando assim, tomara que daqui então uma década não precisasse mais existir a Delegacia da Mulher. Significa o quê? Que o número de violência contra a mulher diminuiu significativamente. Eu acho que o importante é isso, é a discussão, né? E que esses casos daqui uma década realmente diminuam. Débora, muito obrigada pela conversa. Então, que esses casos diminuem e até terminem, né? Até terminem, quem sabe, né? É. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada. O Câmara em Pauta fica por aqui. Até mais e obrigada. O Câmara em Pauta fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto